Salve galera, chega pra mais um vídeo. Dessa vez temos um react aqui no canal do Sr. Lupe, nosso colega aí das antigas, que gravava Grand Chaser, né? E agora, vamos pra outro ramo. O negócio é migrar, conquistar terras. E aí ele lançou esse vídeo aqui, eu montei um PC muito barato com performance incrível. Vamos que vamos. Galera, e esse aqui é o meu computador que eu montei. Caramba! E já já vou mostrar as peças que eu montrei pra ler as peças. E o preço, tá? Vou mostrar pra vocês aqui agora. Pra começar, vamos aqui... Velho, cê viu? Que Hercule é esse aí? Megazord, é? Transformer? Pra começar, vamos aqui com a placa-mãe. Esse é o kitzinho X9. Caramba, ó. Praticamente todos os kits de Xeon, né? De Xeon, sei lá como é que chama. É processador de servidor. Tá sendo a salvação de muita gente porque, cara, é... Tem um, no Brasil, uma placa-mãe semelhante a essa, né? Não de Xeon, mas de, sei lá, Intel ou AMD. Essa placa-mãe é uma... A TX, né? A construção dela. Ela custa só ela aí, no Brasil. Mil reais, por aí, beirando esse valor, né? O kit que ele pegou tem um processador de 12 núcleos e 24 threads, se não me engano. Certo? Esse zinho aí. É porque são muitas variações do zinho. Aí acaba confundindo. Vem memória. Vem a placa-mãe. Vem o processador. Tudo só pelo preço de uma placa-mãe no Brasil, né? Então, muita gente recorreu ao Aliexpress aí porque dá pra montar um PC muito mais barato. Duas memórias em cada lado. Ao meu ver, fica mais bonito o setup dessa forma, né? Do que quatro juntas. O nome dessa placa-mãe é uma E5-ME. Opa, e tem tipo... Olha lá, velho. Tem refrigeração até nas fases ali, ó. É uma placa-mãe muito boa. Gostei muito dela. E aqui embaixo tem as especificações dela, né? É um LGA 2011. Suporta todos esses processadoreszinhos aqui, né? Conta aqui com PCI-X4, PCI-X1 e PCI-X3.0X. Dá pra colocar duas placas de vídeo aqui, não tem necessidade, mas... 2 slots aí pra placa de vídeo. Ela conta com 6 slots de SATA, né? Pra vocês colocarem um 6HD ou outras coisas aí com entrada SATA. Ela tem 4 slots aqui de memória RAM. E ela suporta até 128GB, né? E ela suporta essa velocidade aqui em HZ, tá? Até 3200MHZ. Como eu falei, ela tem 2 slots aqui de M.2, né? Pra SSD aí. 2... 2 entradas de M.2, ó. Supimpa. Um pro sistema operacional. Pode deixar um de 200 e pouco mesmo. E o outro de 1TB pra deixar coisas mais pesadas, né? E aí, ó. Sensacional. Não tem que ficar só em um SATA, em um M.2. Acaba sendo bem intenso isso daí. E ele se confundiu ali. E ela tem essas entradas aqui, né? Externa. Como vocês podem ver aqui, é uma das entradas externa antiga, né? De P2, PS2. Ela tem duas entradas de USB 3.0 e mais 6, né? Normal 2.0. É bem bastante entrada USB, isso que importa. E essa aqui é a minha placa mãe, tá? Agora pulando aqui pro cooler. É um cooler comum, né? Na marca ION. Isso daqui é uma loucura, velho. Olha a cabeça. É... É peculiar, mas é muito grande, velho. Olha lá. E barato, né? Pro que ele oferece. Opa, lá. Suporta processador de até 130 watts. Caramba. Um processador que esquenta muito. Ele é muito gelado. Eu gostei muito dele. Ele não é ARGB. Ele, né? É uma luz, assim, fixa. Ele não muda as cores. É... O que não muda as cores é efeito Rhyme. Bom, falam que é RGB, né? Por causa de todas as cores de uma vez, mas... Por não ser controlável, né? Endereçável. O ARGB, aí... E ela fica, assim, só girando as fãs, né? São três fãs. A indústria coloca RGB, né? Olha lá, a lampadazinha com todas as cores. Mas, no final das contas, é Rhyme. Porque ela é bem fria. Ela esfria mesmo, de verdade, o processador, tá? E eu gostei. E eu vou deixar também na descrição todos os links que eu estiver vendo, galera. Pra vocês comprarem também, se vocês quiserem fazer o mesmo setup que o meu, tá? Agora, vamos pular aqui pro próximo. Que é a mais importante, acredito que é a mais importante de todas. É a placa de vídeo, tá, galera? A placa de vídeo eu comprei aqui. Caramba, aqui é de R$80,00, R$400,00 e pouco. Tava até mais barato eu ver um vídeo, o pessoal falando, no Aliexpress, né? É... Muita gente tem medo de ser taxada, a placa ser falsificada, ou... Ser de mineração, ser reutilizada. Eu acredito que... É... Pode ser até sim ser reutilizada. Essa placa custou... Chegou a custar R$3.000 usada, né? No boom da mineração, né? E agora, até esse preço, é um... É um R$880,00 muito grande, velho. Mas é uma placa boa, acho que se eu não me engano, ela se assemelha a R$1650,00, R$1660,00 e tal. E essas placas novas no Brasil, tá... Sei lá, R$1.000,00, R$1.000,00 e pouco. Acho que é assim que fala. É uma placa de vídeo muito boa, ela é muito fria, ela não passa dos seus 60 graus. Eu jogando aqui como valorante, é... Genshin Impact, ela não passou dos seus 60 graus, 51 graus, ela não passou disso, tá? Eu não sei também se é por causa da refrigeração bem que eu tenho aqui dentro do meu gabinete, mas acredito também que ela é uma placa muito fria. Apesar de não ter hitparts também, né? Ela não tem hitparts. 60 e poucos graus tá baixo pra uma 580, né? Geralmente é verão 70, 80, né? Se ele ativou as ventoinhas, né? Usou algum programa de controle de ventoinha. Provavelmente é por causa disso, ou porque o ambiente é climatizado, a cidade é fria, né? Mas geralmente era pra tá maior, né? Mas quanto menor a temperatura, melhor. A placa de vídeo muito boa, eu gostei muito dela, tá? Até agora superou todas as minhas expectativas. E por último, não menos importante, a fonte, né, galera? A fonte aí eu comprei da Yi Yongol também, a fonte... Yi Yongol? Hum, essas fontes que tem regulador de voltagem. Hum, que não é bivolt automático. Hum, recomendo trocar essa fonte aí, vô. Aí é embaçado, Lupizinho. Recomendo trocar essa fonte. E a fonte não tá tão barata, não. Sabia? Tem fontes de qualidade no Brasil com... Nessa faixa de preço, 250 a 300 reais, né? Não é de 600 watts, né? Mas de 500 já segura sua configuração tranquilamente, né? Cheio de 600 watts, né? Ela tem regularidade pra 110 e 220. Eu gostei muito dela também, né? Ela tem também RGB, não é ARGB. Ela é uma cor fixa também, RGB. Eu gostei muito dela, né, cara? Eu gostei 600 watts e a avaliação dela também ser muito boa aqui no AliExpress. Eu vou tá deixando todos os links aqui na descrição do vídeo, caso você queira comprar também, tá? E agora vamos pelos preços, né? Quanto que eu paguei nisso aqui tudo? Vamos fazer as contas aqui. É, agora a hora que todo mundo cabelo. É, um SSD simples, né? Um SSD simples, né? Um SSD de 140 GB, 140 GB, 128 GB, alguma coisa assim. E eu paguei 53 reais nele. Mas vamos fazer as contas aqui, né? Vamos começar primeiro aqui. Ah, mas... O SSD vacilou. Poderia pegar um SSD melhor, no mínimo de 240, né? Pela placa de vídeo. Eu paguei 336, 336, 41 GB. Só o sistema operacional já é quase esse... Esse 120 GB aí. Mais 748,90 da placa-mãe, 748,90. Mais... Cule 150,98. Mais 150,98. Mais a fonte, 200,087. Mais 21,87. Mais o SSD, né? Mais 53,77. Em tudo, galera, né? O kitzinho tinha com pó, né? Eu comprei na promoção do 11 do 11, por isso ficou baratinho. Agora ele vai tá um pouco, um pouco acima do preço, né? Mas não exorbitante, né? Mas na promoção do 11 do 11 eu paguei isso aqui tudo, galera. R$ 1.491,93, né? Nesse kit todo desse computador. Claro que tem os periféricos, né? Tem o mouse, tem o teclado, tem o monitor. E isso aqui eu não vou incluir porque tem muita gente que já tem isso em casa, né? E aí só vai querer mesmo fazer upgrade aí no seu computador. E também não incluir o gabinete, tá? O gabinete aí é por fora também. Tudo isso aqui eu paguei R$ 1.491,93 pra entregar o que esse computador aqui entregou, galera. Tá muito barato mesmo. E agora eu vou deixar um gameplay aí de fundo pra vocês verem como é que... Tá maluco, velho. Com esse preço aí, você não monta nunca um setup aí no Brasil, né? Tudo completinho aí. Ou o PC, né? Porque aí muita gente confunde. Ah, o PC. Não. Mesmo se você tiver o PC, tem o teclado, o mouse, tem o monitor. Aí, ah, não sai som. Então, por esse preço aí, você não ia montar um nem parecido no Brasil, né? Nas principais lojas. Ao meu ver, ali eu só trocaria a fonte e o de resto dá mil maravilhas. Valorante. Faltou ele mostrar a configuração em FPS, né? Que é o que mais importa. Ah, viu que tá rodando liso, né? Tá dando pra jogar, tá fluido, né? Nice, nice. Aí, se ele jogou mais algum jogo aqui. Valorante. Genshin Impact é pesadinho, né? E tá em uma boa resolução. Tá com um bom gráfico, né? Aí, olha lá. Ele soltando o skill, gravando. E não tá travando, né? E o pessoal já vem falando desses kitszinhos há muito tempo, né? A galera que tem canal de hardware é grande, né? Mas, ainda assim, é um tabu pra muita gente, né? E a diferença de preço é muito grande. Então, quem tá com baixo orçamento, né? Com certeza vale a pena. Agora, sempre olhar lojas confiáveis, né? Você vê ali que todas as lojas que ele acessou tem um símbolo de verificado. Tem não sei quantas vendas. Tem não sei quantos comentários, né? Então, tem que se atentar a tudo isso, né? Principalmente no Brasil, né? Os marketplaces aí. Tem que tomar bastante cuidado. Mas é isso. Tamo junto, galera. Vídeozão brabo aí do Loop. Tá de parabéns, hein? Agora sim vai poder lançar as gameplays insana. Valeu. Tchau. 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 Tchau, tchau.